nossa que brabeza, que brabeza, vai pra lá pessoal agora eu vou colocar, a gente vai tentar colocar ela lá no ninho aqui já tá no outro dia, porque eu não posso ficar com ela, não tem como cuidar dela e ainda que ela é melhor o sucesso, né? então eu vou levar lá, olha que coisinha mais focinha da vida deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês, olha isso, olha o barulho que ela faz faz um barulho estranho, né? o ninho da cruz já é ali, ó aí, ó, quer ver? ela caiu daqui, ó ela caiu dali, ó tá vendo essa escada que a gente colocou agora? a gente vai tentar subir então eu não vou poder mostrar pra vocês ó, aquele buraco ali em cima, não sei se você consegue ver eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? porque a gente vai trabalhar aqui em dois só tentar colocá-la lá eu espero que dê certo, se der certo eu aviso vocês, tá? e se não der certo eu vou ter que procurar um lugar pra pôr ela, né? pra cuidarem dela, eu não sei se eu cuido até um tempo e depois levo ela pra se adaptar à natureza, né? eu não sei mas eu tô torcendo pra que dê certo olha que coisa mais linda da natureza ó, mãe, eu tô com medo, mãe ó, zoinho dela de medo tô com medo, mamão tadinha, pessoal mas aí, pessoal eu vou, nós vamos tentar colocar ela lá porque a gente mora no sítio, então tem o processo, né? às vezes o pessoal pensa que a gente quer coruja pra gente mas não é a gente não vende, não faz nada a gente volta pra natureza você acha que essa é a primeira coruja, né? tem a ideia que tá aquele buraco ali a escada tá até ali então eu vou ter que segurar essa escada que ela tá torta aí vai subir na escada, né? dali a gente vai tentar colocar lá no buraco lá em cima, ó eu espero que porque ontem, olha que ela caiu tinha um barulho assim, ó ó olha, parou de fazer, ó olha o que ela faz tinha mais barulho assim lá em cima então a gente tá pensando que tem mais filhote lá, né? mas a gente não viu a mãe dela tava voando por aqui, ó a mãe dela vive por aqui a gente sempre vê ela então a gente vai sentar tomara que dê certo aí depois eu conto pra vocês, tá? pessoal a gente colocou aí lá dentro tem outro filhote igualzinho ela naquele buraco um pouquinho lá pra trás aí agora eu vou ficar um pouco de olho, né? pra ver se ela vai voltar a cair mas vocês percebem lá deu um trabalho porque a nossa escada aqui tá tudo torta deu trabalho pra colocar mas a gente colocou em cima de uma folha e colocou lá pertinho da outra e daí ela conseguiu ir lá perto da outra agora ela tá junto com a irmãozinha o irmãozinho dela, não sei, né? mas é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo inscreve no canal e deixar muito like eu acho que a gente salvou uma coruja, né? olha aqui caiu duas corujas uns meses atrás só que a gente já encontrou morta aqui no chão e essa daqui a gente deu a sorte de pegá-la quando ela tava pra cair porque é super alto aí ela cai aqui não aguenta, né? ontem ela caiu aqui, ó ela ia cair aqui mas a gente pegou ela antes dela cair, né? então não deu tempo do buraco no chão olha que ela caiu a gente conseguiu catar olha lá, pessoal como que é alto ó a casa nossa é aqui ó ela tá mais ou menos tá bem alta ela tá alta só que a gente conseguiu com a escada ali deu pra chegar ali mas se fosse mais pra cima a gente já não ia conseguir levar ela no ninho mas é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado agora ela tá lá e eu não tenho mais a corujinha eu não ia poder cuidar dela mesmo porque eu não sei cuidar de coruja, né? então eu peguei um pedacinho de carne que ela passou a noite lá comigo depois das das dez e meia que a gente catou lá aqui, né? que ela caiu olha que ela caiu as dez e meia da noite ela passou a noite lá porque tava fiquei com medo de deixá-la por aqui sozinha não tem nem como, né? aí ela passou a noite dentro de casa durante o dia agora agora são uma hora da tarde aí eu dei comida lá, dei umas carninhas peguei umas carnes lá e dei ela comeu foi meio difícil mas ela conseguiu comer aí agora a gente colocou ela aqui mas é isso aí, pessoal deixa lá e se inscreve no canal tchau tchau